Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais algumas novidades sobre o Pro Evolution Soccer 2020 Só para não perder o costume, né galera? Hoje nós falaremos mais uma vez sobre Bayer de Munique Eu irei me aprofundar um pouco mais no assunto PES 2020 e Bayer Eu vou contar mais alguns detalhes sobre essa parceria que eu deixei passar no vídeo de ontem E também vocês virão a gameplay que foi liberada, que não foi vazada, mas sim que foi liberada Do Bayer de Munique vs o PES Legends E lá podemos ver algumas movimentações, se o Player ID está legal, se o Noir está legal catando Então vamos dar uma pequena análise, né? Porque já vimos que os gráficos e as faces estão sensacionais Mas como é que vai funcionar na prática? Você vai ver tudo e hoje aqui comigo também nós vamos mostrar algumas primeiras cenas Que foram liberadas da Master League Se você não entendeu, cara Fica ligado no vídeo que hoje eu vou mostrar tudo isso e muito mais para você também Então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade Nem tudo que sai, nem tudo que rola de PES 2020 e também FIFA 20 E bora lá, mas antes eu tenho um aviso para você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, como vocês leram aí no título A contratação com o Barcelona e a Konami que não é boba nem nada Aproveitou sim essa parceria premium que eles têm com a equipe catalã E sim, soltaram o primeiro trailer, um pequeno trailer de anúncio dessa contratação E isso deixa duas coisas evidentes Que o Griezmann talvez seja um dos embaixadores para o game E também que o Griezmann obviamente foi contratado pelo Barcelona E eles sim fizeram uma dinâmica bem legal, bem interessante Que mostra assim o Griezmann sendo contratado na Master League Pelo Barcelona e também estreando pela sua primeira partida Fazendo a sua grande estreia E vocês estão vendo aí na tela que foi um pequeno vídeo de 30 segundos Ou eles soltaram no seu canal oficial e também no Twitter E também no Instagram E é bem legal essa dinâmica que eles fizeram Porque eles basicamente já pensaram nisso Tanto que deixaram até tudo pronto E quando saiu o anúncio oficial Eles foram lá e liberaram esse vídeo que eu curti pra caramba Deixa aqui nos comentários a sua opinião, velho Achei bem legal essa dinâmica que eles fizeram De contratar o Griezmann na Master League com o Barcelona também E fazer essas pequenas cenas Onde mostram sim essa pequena contratação Pequena não, né galera? Contratação gigantesca do Barcelona Que terá assim um grande reforço para as próximas temporadas É claro que o vídeo não é mercado da bola Mas eu queria destacar pra vocês essas cenas Que foram liberadas da Master League É claro que podemos esperar muitas coisas mais do que foi mostrado nesse vídeo, né pessoal? Terá muitas coisas novas Mas eles só fizeram essa pequena dinâmica com a Master League sim Mostrando sim que o Barcelona fez a contratação E confirmou sim a contratação de Anthony Griezmann E antes pessoal, eu vou falar pra vocês Que quem não sabe, o Colo Colo sim ameaçou Até confirmou a parceria que eles teriam supostamente com a EA Sports Porém, eles sim anunciaram no dia de ontem, 11 de julho O seu novo uniforme para a temporada Sim, para o restante do campeonato argentino E o que me chamou a atenção pessoal É que sim, o logo PES 2020 e Fútbol PES 2020 Está sim estampando os números da nova camiseta do time Então isso deixa bem evidente sim Que a parceria entre Colo Colo e Pro Evolution Soccer Permanece sim para a próxima temporada Não só a parceria também Mas seu estádio estará sim confirmadíssimo Prosseguir no game Isso é bem legal e achei legal sim confirmar pra vocês Porque tinha muitas especulações De que eles teriam sim fechado uma suposta parceria com a EA Sports Felizmente isso não aconteceu E o Colo Colo segue 100% licenciado junto ao seu estádio Para o PES 2020 E agora pessoal, pra encerrar o vídeo O vídeo de hoje foi bem rapidinho É só pra eu falar algumas informações rápidas Que saíram ontem e hoje Então eu vou sempre, todos os dias, atualizando vocês De todos os fatos O que aconteceu no dia de hoje, Manoela? Bom, na real pessoal Eu quero sim comentar mais um pouco Sobre a parceria entre Bayer de Munique E também Konami Porque teve alguns detalhes que eu deixei passar no vídeo de ontem O vídeo de ontem falando sobre essa parceria Teve 8 minutos, foi bem completo E um porém teve informações que eu deixei passar E uma dessas informações que eu não citei pra vocês, pessoal Que eu vi horas depois E vocês também se manifestaram diretamente no comentário Falando isso pra mim Que sim, o estádio do Allianz Arena está exclusivo pra Konami Então o que isso significa É que o estádio do Bayer de Munique O belo estádio Allianz Arena Não estará presente no FIFA 20 Assim como é também o próprio Camp Nou Então sim, o estádio do Bayer de Munique E também o estádio do Barcelona Prosseguem sim exclusivamente para o PES 2020 Bom pessoal Até então, né, tinha essa parceria entre EA Sports e Bayer de Munique Que eles tinham sentido esse contrato de exclusividade Que bloquearia assim que a Konami Tivesse o licenciamento da equipe E então a Konami não é boba nem nada Aproveitou sim que esse contrato estava chegando ao fim Foi lá e cravou sim a exclusividade do time É claro que ele ainda aparecerá no FIFA 20 Porque eles possuem sim o direito e o licenciamento De todas as 20 equipes do torneio da Bundesliga Não só da primeira divisão Mas da segunda e da terceira também Então sim, o Bayer de Munique estará lá presente Porém, sem o seu estádio Não terá o Allianz Arena no FIFA 20 Isso eu não sei se é bom, né pessoal Porque o FIFA 20 tem muito estádio, né cara Então o que falta fará o Allianz Arena É um belíssimo estádio Mas no meio de tantos estádios Acaba ficando algo um pouco insignificante, né pessoal Então sim Isso é um acréscimo gigantesco Para o PES 2020 ter sim esse estádio Que é um dos melhores e mais bonitos do mundo Exclusivos dentro do PES E também, pessoal Outra coisa que eu quero destacar para vocês Não é só isso também Mas eu quero mostrar para vocês Que muitas pessoas estão me perguntando Me perguntaram no vídeo de ontem Me perguntaram muito hoje Como é que continuará as outras equipes Que também são alemãs no PES 2020 Porque como vocês sabem A eSports tem um contrato de exclusividade Então a Konami não pode usar o licenciamento desse torneio Então todas as equipes alemãs Estão sim presentes lá nos outros times da Europa Atualmente no PES 2019 Temos sim o Schalke 04 E também a equipe do Bayer Leverkusen Nós não sabemos quantas equipes A Konami tem o direito de utilizar Sabemos sim que o Bayern de Munique é a terceira equipe Tivemos também a confirmação de que o Schalke 04 Prossegue sim 100% licenciado E também junto ao seu estádio Belíssimo Veltz Arena E pelo que parece, pessoal O Bayer Leverkusen e o Bayer 04 Sim, eles estão sim firmando Uma parceria com a EA Sports Então pelo que parece O Bayer Leverkusen estará sim deixando o jogo Nós não sabemos quantas equipes A Konami tem o direito de utilizar Dentro desse torneio que é a Bundesliga Então nós não sabemos se são duas Ou se são três Se fossem três, pessoal Poderia vir sim O Schalke 04 O Bayer de Munique E também o Bayer Leverkusen Porém nós não sabemos E pelo que parece Estão mostrando muitos indícios De que o Bayer 04 Estão sim fechando uma parceria Com a EA Sports Caso isso aconteça Só virá mesmo O Schalke 04 E também o Bayer de Munique E o Bayer Leverkusen Estará sim deixando o jogo Não fará muita falta Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas não utilizam E não tem nem sequer O estádio da equipe, né pessoal Então na preferência De ter ou o Bayer Leverkusen E o Bayer de Munique Tenho certeza que todos vocês Preferem ter o Bayer de Munique E não só isso, pessoal Também foram liberados Alguns scans dos jogadores Ontem eu mostrei 4 pra vocês Que foi do Neuer Se eu não me engano Também foi do Thiago Alcântara Do Rav Martínez E também do Nicolas Souley E eu vou mostrar pra vocês Todos os outros escaneamentos Que foram liberados Em HD 4K E vocês poderão sim ver Todos os detalhes Das faces de todos os jogadores Que foram escaneados Tem jogadores muito populares Como a Laba Miller Kimmich Então eu vou deixar vocês Com todas essas faces Vocês vão ver Sem eu estar atrapalhando vocês Sem eu interromper E eu volto depois Tranquilo? Então se liga aí Música 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 Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo de hoje foi bem legal Bem bacana Muitas informações Principalmente sobre a Alemanha Que é um país muito pedido No PES né pessoal Então já trouxe uma geral Pra vocês De Dubai De Dubai Leverkusen De Dubai de Munique Também falamos sobre Chaco 04 Então vale o seu like Cara também não se esqueça De se inscrever no canal Que amanhã tem mais vídeos Sobre o Pro Evolution Soccer Então fica de olho Até a próxima pessoal E falou Música Música